Uma outra questão que o WhatsApp mudou é o envio de grandes arquivos. Antigamente, quando você queria mandar um arquivo e esse arquivo era muito grande, você podia mandar esse arquivo somente até 100 megabytes. Então, você podia mandar somente até 100 megabytes. Antigamente. Agora, você pode mandar até 2 gigabytes. O que isso significa? Significa que agora você pode mandar arquivos através do WhatsApp muito grandes. Antigamente, você podia mandar 100 megabytes. Ah, Bruno, mas 100 megabytes, 2 gigabytes, eu não entendo nada disso. Dessa questão aqui de armazenamento, de tamanho de arquivo. Então, eu vou te explicar bem rapidamente aqui para você entender. Imagine que aqui são as unidades de medida. Então, por exemplo, a gente tem o milímetro, tem o centímetro, tem o metro e por aí vai. Aí você chega até a quilômetros e tudo mais. Então, você tem as medidas de tamanho. Então, milímetro, centímetro e antes de milímetro, tem outras também. Tem tanto para baixo quanto para cima. No computador, as unidades de medida são bytes, depois vem o kilobyte, depois vem o megabyte, depois vem o gigabyte, depois vem o terabyte e por aí vai. Tá? E por aí vai. O megabyte, ele está mais ou menos no meio, vamos dizer assim, né? Quando você tira uma foto, por exemplo, uma foto, um vídeo, ele tem por volta de poucos megabytes. Então, um vídeo, por exemplo, a gente recebe do WhatsApp, tem, por exemplo, 2 megabytes, por exemplo. Ah, essa aula aqui que a gente dá, ela fica muito longa, né? Uma aula de uma hora, por exemplo. Essa aula já é muito maior do que 2 megabytes. Ela tem quanto? Ela tem, por exemplo, 1 gigabyte. E qual que é a diferença aqui, né? O centímetro para milímetro e por aí vai, para metro, é vezes 10, né? É numa base 10. Então, assim, 10 milímetros é 1 centímetro, né? Ah, na verdade, o centímetro para metro ainda tem outra ainda, né? Então, é sempre para 10, né? A unidade de medida de tamanho. Agora, na unidade de medida para armazenamento de arquivos de computador, a base é mil. A base é mil. Então, é, mil bytes, vamos tirar bytes porque é uma unidade de medida muito pequena, tá? É, quilobyte, só para vocês terem uma ideia, olha só que interessante. Então, mil, mil quilobytes é o equivalente a 1 megabyte. A gente tem as abreviações, né? Então, quilobyte é KB. Megabyte é MB. Gigabytes é GB. E terabyte é TB, tá? Então, mil quilobytes equivale a 1 megabyte. Mil megabytes equivale a 1 gigabyte. E mil gigabytes equivalem a 1 terabyte. E por aí vai, tanto para trás, tanto para trás, quanto para frente, tá? Então, essa é a unidade de medida aí, quando a gente fala de armazenamento, tá? De arquivos, tanto para celular, quanto para computador. Ah, Bruno, eu entendi muito pouco do que você explicou. Isso vai impactar relativamente pouco na sua vida, tá? O importante é você entender que gigabyte é maior do que megabyte. E que megabyte é maior do que quilobyte. É isso que você precisa entender, tá? Então, quando a gente volta aqui para a explicação que a gente estava dando, né? Sobre o tamanho dos arquivos. Antigamente, você podia mandar até 100 megabytes. Agora, você pode até 2 gigabytes. E se a gente for converter 2 gigabytes em megabyte, é como se fosse 2 mil megabytes. Então, essa foi a mudança que o WhatsApp fez. Você podia mandar até 100 megabytes. Agora, você pode mandar até 2 mil megabytes. Mas, Bruno, onde que eu mando isso? Onde que eu faço essa transição? Onde que eu mando esses arquivos, né? São as fotos e vídeos? Não. Não é isso. É quando você manda um documento, tá? Então, é nesse lugar aqui que eu vou mostrar para vocês. Você abre uma conversa, aperta aqui no clipe de papel e aí você tem aqui, ó, documento, tá? Você aperta em documento e aí você pode mandar qualquer tipo de documento, tá? Seja uma foto, seja um vídeo, seja alguma apostila, seja um boleto. Qualquer tipo de arquivo você pode mandar através dessa opção. E o limite dela era, antigamente, 100 megabytes. Agora, o limite dela é 2 mil megabytes, que é o equivalente a 2 gigabytes, tá bom? Então, essa foi a evolução. A evolução aqui do nosso WhatsApp, tá? E aí, se você quiser mandar um arquivo, você simplesmente vem aqui e aperta sobre o arquivo que você quer mandar. Ó, eu quero mandar esse aqui. E ele tem 1,8 MB, ou seja, megabyte. Esse aqui de cima, ele tem 808 KB. É o que eu falei para vocês, né? Aqui, ó, esse aqui é bem pequenininho. 48 KB só. Né? Esse aqui é como se fosse 1.800 KB. Né? E esse aqui tem só 48 KB. Agora, tem esse aqui que é muito grande. Que é um vídeo. Que ele tem 435 MB. É quase a metade de 1 GB, né? Então, é muito grande esse vídeo aqui, ó. Então, ele ocupa muito espaço no celular, né? Então, aí você aperta sobre o arquivo. Aperta em enviar. E aí, você pode mandar. Inclusive, essa dica é muito boa, né? Ah, Bruno, eu estou tentando mandar um vídeo para alguém, mas o vídeo está muito grande. E aparece lá que o limite não pode mandar. Então, você manda como documento. Ao invés de você apertar no clipe de papel, apertar na galeria e selecionar aqui, né? O tipo, o arquivo que você quer mandar, você vem, né? Que não vai dar, porque ele vai estar muito grande. Você vem aqui, aperta no clipe, aperta em documento e aí você seleciona o mesmo arquivo. Se antes ele não dava para enviar porque ele era muito grande, agora, né? Dá para enviar como documento, tá? Então, quando você manda uma foto ou vídeo pela galeria, tem um limite muito menor do que os 2.000 megas que agora existem para o envio de documentos.